E para encerrar nossa prosa de hoje, eu quero agradecer todas as manifestações de apoio que recebi aqui pela TV Pantanal e pelas redes sociais. Em especial, agradecer ao Antero pela abertura do Preto no Branco ontem, contando os processos que a família do ainda deputado estadual José Riva move contra mim. São quatro processos. Um de José Riva, aquele acusado de mais de 100 processos de improbidade administrativa. Segundo Ministérios Públicos, Federal e Estadual, ele criou empresas fantasmas para desviar dinheiro da Assembleia. Aquela Assembleia que gasta 25 milhões de reais por mês não se sabe onde. Riva esteve preso recentemente na Papuda, na Operação Ararate, que investiga crimes financeiros. O outro processo é da senhora Janete Riva, esposa de José Riva, cuja prisão em 2006 por crime ambiental foi por mim descrita como um ato tresloucado do juiz Sebastião Jullier, que hoje é seu correligionário. O terceiro processo é do aprendiz, vereador cassado João Emanuel, genro de José Riva e Janete Riva, e filho de um juiz aposentado compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça, sob acusação também de improbidade administrativa, desvio de dinheiro do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Só para relembrar, João Emanuel esteve preso e responde a um inquérito por desvio de dinheiro da Câmara de Cuiabá. E, por fim, o quarto processo é movido pela filha de José Riva e Janete Riva, esposa do aprendiz João Emanuel, que, diferente dos outros integrantes de sua família, nunca foi presa e nem responde a processo. Nenhum. Pelo menos ainda. Quero tranquilizar todos que se manifestaram em apoio a mim, que não vou recuar da verdade, não vou abrir mão da liberdade e não vou transigir com a legalidade. Continuarei cobrando decência dos órgãos públicos e honestidade daqueles que exercem cargos públicos, quer a família do senhor Riva goste ou não. Minha missão como cidadã é combater a corrupção. Se a Riva Family se sente incomodada por isso, lamento, mas é problema dela. Boa tarde e até amanhã com mais uma prosa. Boa tarde e até amanhã com mais uma prosa.